Fala tubers, beleza? Fotober trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui finalmente pra liberar a nossa queridíssima colete, ou pelo menos tentar, né? Não sei, vamos ver aí como que vai ser o vídeo. Bom, particularmente eu já vou adiantando pra vocês que eu não gosto nem um pouco de ganhar brawler em caixa, tentar sim, porque eu tenho muita aflição de não conseguir. E eu não sei se contei pra vocês, mas eu tentei gastar mais de 300 reais em caixas pra tentar ganhar um exprote, eu não consegui. Eu sei que eu poderia muito bem ter comprado por 360 jamas, mas não questionem meus atos aí, eu queria muito trazer um vídeo ganhando ele, né? Em vez de comprando. E acabei que eu não consegui, mas, bom, bora lá, né? E, bom, outra coisa que eu queria dizer, é... Nesse vídeo aqui, o Jubadouro, ele me incentivou a abrir as minhas caixas que eu tenho aqui, né? A gente foi conversando aí e tal, né? Eu falei pra eles o negócio. Porque eu nunca mais tentei abrir caixa e ganhar brawler, né? Mas ele falou pra mim aí, porque senão eu ia gerar o passe todinho, né? Mas, bora lá ver, galera. Abrimos aqui a primeira caixa já, 537 de ouro. Bora pra segunda e... Não. Não. Não, é sério, tem uma opçãozinha brilhando. Não. Eu acho que eu não tenho mais nenhum gadget. Meu Deus, eu ganhei. Caramba, ganhei. Boa, boa, boa. Eu não acredito, mano. Eu ganhei a corretil logo de cara, velho. Que fácil. Nossa. Caramba, eu tô... Nossa, mano. Sério. OP, sem palavras. Eu não imaginaria. Porque, tipo... Galera, quando eu fui tentar ganhar um Sprout, eu demorei cerca de... Nossa. Eu gasto... Quantas megacaixas eu abri? Eu juro pra vocês que eu abri umas 36 megacaixas. Umas 30, 36 megacaixas. Eu juro que eu abri pra vocês e... Dessa vez aqui eu consegui na segunda caixa, mano. Caramba. Que top, velho. Eu... Nossa, economizei muita gema. Eu poderia muito bem não comprar o passe, mas... Eu vou comprar porque a skin dela é muito AP, né? E... Também o nome com aquela cor, né? A coloração é muito AP. Mas, bom. Já agradecendo aqui no início do vídeo. Valeu demais aí, Juba. Você é top, mano. Se não fosse tu, eu teria gastado muita, muita gema. E... Graças ao Juba aí, eu vou ter gema pra, tipo... Nossa, comprar muitas, muitas... Mais skins do que eu pensava que eu poderia comprar, né? Pelas minhas contas. Porque eu queria gastar, tipo, pelo menos... Umas 500 gemas, 650 por aí. Tipo, pra liberar a colete de uma vez só, né? Porque... É brabo, é brabo. Mas, bora lá, galera. É... Ai... Calma. O Juba tem canal, né? Eu acho que todo mundo conhece aí, mas... Pra quem não conhece... Eu vou tá deixando aí o link do canal na descrição. Primeiro link, então. Passem lá. E é isso. Mas, bora lá, abrindo as caixas. Eu só vou ficar aqui esperto pra quando eu chegar nível 7. Que eu não quero perder o gadget, nem nada. Eu acho que vai dar, né? Não tem nem como não dar. Até porque... É... Eu tenho todos aqueles pontos. Eu acho que não vale a pena pegar os pontos. Não sei. Eu acho que eu vou deixar pro Brower próximo, né? Que vai lançar. Que vai ser... Vai ter uma atualização, né? Eu acho que muita gente já tá sabendo que vai ter mais uma atualização de Halloween daqui a um mês. E eu vou deixar esses pontos celulares pra esse Brower. O ruim é que eu vou ter que tentar conseguir em caixa de novo, né? Mas, ok. Bora lá, bora lá, então. Aqui. Agora deixa eu ver quais caixinhas eu abro. Tá, peraí. É. Minha chance... É, não tem nada pra ganhar. Eu só ia conferir mesmo porque... Nossa, se aquela única opção fosse um gadget... Eu ia ficar bravo, galera. Mas... Ainda bem que foi a colete. Então, bora lá. Abrindo essas caixas. Caixa grande aqui. Ponta estelar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Boa. Mais alguns pontinhos. Eu acho... É, eu não vou pegar nenhum desses Star Points aí. Boa. Mais 174. Boa. Mais alguns aqui. Eu acho que eu vou abrir todas as minhas mega caixas. E depois eu abro as caixas grandes. Não sei o que fazer exatamente, né? Muita caixa pra abrir. Mas, beleza. Coloquei nível 7. Deixa eu ver... Não. É, coloquei, coloquei, coloquei. Beleza. Agora vamos tentar ganhar um gadget. Venha para nós, gadget. Confio em você. E edit, meu parceiro, mano. Confio em você. Caixinha pequena. Outra caixinha pequena. Agora caixa grande. Ih, boa demais. Nossa, já veio o gadget. Já apareceu. Ah, Brawl Stars. É, Season 3. Novo vídeo. Muita P, muita P. Ok. Mais alguns pontos. Beleza. Vamos deixar nível 9 aqui. Assim que chegar nível 9, eu já upo ela. E já tento ganhar Star Power, galera. Beleza. Deixa eu ver. Eu acho que já está nível 9. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Opa aqui. Nível 8. Falta pouquinho. É, falta pouquinho para o nível 9. Então, bora lá abrir mais algumas caixinhas. E vamos ver se a gente consegue deixar nível 9. Beleza. Aqui um novo passe. Deixa eu ver. Aqui, passe anterior. Tem... Nossa, ainda tem mais duas mega caixas. Caixa grande. Tem bastante coisa. Tá, eu só espero que não demore muito para vir Star Power, porque eu queria ter mais algumas caixinhas, né? Já que eu não precisei gastei tanta caixa, eu queria ter mais algumas caixinhas para quando eu lançasse o novo Brawler, eu conseguisse upar ele rápido também, né? Porque eu tenho certeza que se eu não conseguir ele... Se ele for top, bom assim, eu vou comprar, né? A Colette, sério, galera, eu gostei demais dela. Ela é simplesmente a Brawler mais perfeita que já lançaram. Para quem não sabe, meu Brawler favorita é a Penny, mas talvez a Colette supere, não sei. Eu estou muito em dúvida, mas, sério, a Colette é simplesmente demais, mano. Simplesmente demais. Era muito a pena você que não tem o passe comprar. Se você já estiver em dúvida aí, sério, compre, porque... Nossa, mano, tá muito top. Muito top mesmo. Ok. Agora deixa eu ver aqui. Vou comprar o passe. Tá, essa mega caixa aqui, eu confio. É nessa mega caixa que vai vir. Não, não. Nessa aqui, também não. É tenso, é tenso. Então, eu acho que já abri todas as caixas. É, já abri todas as caixas. Então, já que eu já abri todas, bora para nossas caixas grandes, galera. E vamos ver, né? Se eu não gasto tantos dela. Tem 59, vamos ver. 58, 7, 6, 5, 4, 3... Pega! Consegui. Boa empurrão. Todos os Brawlers dos inimigos aceitados pela carga da colete são empurrados ao ponto mais distante do ataque. Eu não entendi exatamente o que é esse poder estrela. Mas depois eu fui ver alguns vídeos de alguns youtubers explicando. Aí eu entendi melhor. E, sério, eu achei muito OP. Muito OP mesmo. Eu acho que a Super Sol acertou muito bem dessa vez nesse poder estrela. Não vai ser um poder estrela, tipo, quebradíssimo. Mas vai ser um poder estrela muito forte que vai ajudar bastante o Brawler. Então, muito bom, galera. Agora, calma aí. Agora sim. Finalmente ativar o passe, né? Pegar aquela cor. Eu não vou comprar os 10 patamares a mais porque não vale a pena. Mas beleza. Brawpass desbloqueado. Vamos coletar aqui a skin do Star Poco. Eu achei da hora, galera, essa skin. Tem muita gente que não gostou, mas eu achei legalzinho. Achei legalzinho. Eu só acho que poderia ter uma mudança no ataque principal. Tipo... Não sei. Soltar umas estrelinhas. Qualquer coisa. Qualquer coisinha, sim. Já ia dar uma bela diferenciada. Mas eu vi que literalmente não muda absolutamente nada. Mas se eu fosse usar de skin, eu usaria sim esse skin do Poco. Porque eu achei legalzinho. Mesmo, pra mim, a melhor skin do Poco sendo... Ou aquela branca dele, né? Que é o Poco dos dias dos namorados, não sei. Ou a skin padrão dele. Que, pra mim, são as melhores. Mas beleza. Bora testar ela aqui. É, como eu disse pra vocês. Não muda nada. Nem ataque, nem super, nem gadget. Muito menos. Nada, né? Ok, ok. Mas... Bom, galera. Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. O vídeo vai ficar muito grande se eu for jogar com ela e tal. Já tá ali a skin do Spike Máscara. Quando eu lançar... Eu não sei se eu vou comprar. Provavelmente não. Porque eu não gosto muito do Spike, mas... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Salve aí pro Rei do Fute. Salve também pro... Luizera. Esse Samuel Aidenger. Eu acho que é a conta secundária dele, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de deixar o like. E é isso. Valeu, falou, fui!